Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Ora, o aparecimento do anticristo ou do einico é segundo a eficácia, nós explicamos isso na semana passada. É segundo a operação de Satanás, com todo o poder e sinais. Olha, quem gosta de milagre, vai ver milagre demais. Por isso, hoje, eu fico preocupado que muitas pessoas estão atrás de milagres, de cura, isso e aquilo. Não querem saber muito de crescer no Senhor, não querem saber muito de uma vida, de tomar a cruz, das tribulações, sofrer com Cristo nas tribulações. Não querem saber muito de amadurecer no Senhor, querem tudo instantâneo, bênção instantânea, dinheiro, saúde, tudo instantâneo. Deus faz um milagre, está tudo resolvido. Isso não nos faz crescer. Não nos faz crescer. Paulo pediu por um milagre. Ele tinha um espinho na carne, ele pediu a Deus que tirasse esse espinho. O que Deus respondeu para ele? Deus não tirou, Deus falou, a minha graça te basta. Você vai me desfrutar mais, vai desfrutar minha graça. Vai crescer mais. E prodígio da mentira, muita mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles não quiseram receber a palavra. A verdade é que é a palavra. Deus hoje fala a palavra porque ele ama o homem. É por isso que Deus dá oportunidade para todo ser humano ser salvo. Isso é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas isso não aconteceu só dois mil anos atrás. Hoje, Deus quer que o homem possa ouvir a palavra de Deus. Acolher o amor da palavra, o amor da verdade para ser salvo. E por rejeitarem, por não acolherem, então Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Afim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, queridos irmãos, aqui nós vamos expandir um pouco mais esta questão, o mistério da iniquidade. O homem da iniquidade. O mistério da iniquidade já está operando. E tudo vai se consumar com a aparição do homem da iniquidade, que é o anticristo. Então, quando o anticristo aparecer, todo mundo vai vê-lo. Mas hoje, tudo está nos bastidores. Por isso que é um mistério. É um mistério, ninguém vê, mas já está operando. O dragão, queridos irmãos, que representa Satanás, já está preparando o mundo para a vinda da besta, para a vinda do anticristo. Você e eu estamos engajados, comprometidos e focados. E é por isso que a nossa vida é bastante atribulada. Porque se nós tomamos essa decisão, não tem outro lugar. Não tem outra saída. A nossa porta vai ser estreita e o caminho vai ser apertado. Mas leva a vida. Largue a porta e espaçoso o caminho que leva a perdição. E todo mundo vai por ele. Todo mundo quer a vida fácil. Todo mundo quer o caminho fácil. Então, nós hoje estamos engajados. Nós hoje estamos envolvidos para nos preparar. Para preparar a igreja para a segunda vinda de Cristo. Mas, paralelamente a nós, a besta, o dragão, está preparando o mundo para a vinda da besta. Para a vinda do anticristo. E essa preparação está na esfera material. Você pode ver que o materialismo hoje está cada vez mais forte. Os bens materiais, as riquezas, é carro, é celular, é roupa, é moda, é isso e aquilo. E também a preparação que o dragão, Satanás, está fazendo no mundo é psicológica. Ele está mudando a cabeça das pessoas, está bombardeando. Está pavimentando o caminho para a vinda do anticristo. Eu diria o seguinte, queridos irmãos. As pessoas do mundo hoje estão como que hipnotizadas. Isso vai ficar cada vez mais sério. Preste atenção. As pessoas do mundo estarão como que hipnotizadas. Enfeitiçadas. Como se fossem mortos vivos. Está morto? Não está morto. Está vivo. Mas, com a mente totalmente controlada. Como se estivessem anestesiadas. O que é uma pessoa anestesiada? É uma pessoa que está viva, mas não sente mais a dor. Suas consciências estão anestesiadas. Não sente mais amor pelas pessoas. É só interesse próprio. É o egoísmo. Acautelaivos por vós mesmos. Então existe uma palavra de cautela aqui. Acautelaivos por vós mesmos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Coração aqui é a parte psicológica. Que inclui também a consciência. É a nossa consciência que faz parte do nosso espírito. Mais a parte da nossa alma. Que é a nossa mente. A nossa emoção. A nossa vontade. Então, o que o inimigo está fazendo hoje? É sobrecarregar o nosso coração. Com bombardeios diretos. Tentando nos desgastar. Bombardeando a nossa mente. Bombardeando a nossa emoção. Bombardeando a nossa vontade. Para que a nossa vontade seja uma vontade fraca. Não consegue tomar decisões. Já não temos mais convicções. O mundo inteiro vai virar um mundo cheio de Marias mais com as outras. Homens controlados à distância. Por controle remoto. Praticamente assim. Cuidado. O evangelista fala. Cuidado para que não aconteça com vocês. Que o coração de vocês fique sobrecarregado. Com o que? Com as consequências da orgia. Da embriaguez. E das preocupações deste mundo. Orgia. É farra. É jogar a consciência fora. E só saber. Buscar os prazeres. Essas coisas. É orgia financeira. Orgia do poder. Orgia do pecado. Já não existe mais restrições. Deus e a sua palavra seriam restrições. Por isso que as pessoas hoje não querem saber. O irmão Pedro Dong nos domingos de manhã falou muito claro para nós. Não querem o encabeçamento de Cristo. Já no antigo testamento. O salmista falou nos salmos. Que inclusive no tempo de Nimrod. Era assim. Ah não precisa estar debaixo dessa autoridade não. Vamos criar a nossa linha. Uma linha paralela. Uma autoridade paralela. Cladestina. Consequências da orgia. Da embriaguez. Aí vem a intoxicação. O mundo hoje está sendo intoxicado. Anestesiado. Os homens estão perdendo os sentidos. Do olfato espiritual. Da visão espiritual. Da audição espiritual. Do tato espiritual. E do paladar espiritual. O homem está perdendo essa capacidade. E das preocupações deste mundo. Preocupações. Ansiedade. Depressão. O que eu vou comer. O que eu vou beber. Como está o meu emprego. Situação dos relacionamentos. Para que? Por que tem essa advertência? Para que aquele dia. Não venha sobre vós. Repentinamente. Como um laço. Como um laço que pega um animal. Uma armadilha. Cuidado. Cuidado. Cuidado.